O projeto de resolução do Congresso Nacional, que torna nula a sessão do Congresso Nacional do dia 1º, madrugada do dia 1º para 2 de abril de 1964, que declarou vaga a presidência da República, quando o presidente João Belchior Marques Goulart estava no território nacional. Esse projeto de resolução nós já obtivemos as assinaturas necessárias no Senado Federal e obtivemos as assinaturas necessárias na Câmara dos Deputados. E amanhã de manhã pretendo reunir os líderes partidários da Câmara e do Senado e levá-lo até o presidente do Congresso Nacional, senador Renan Calheiros, e assim protocolizar esse projeto de resolução. E aí, apreciado pelas comissões de Constituição e Justiça, convoca-se o Congresso Nacional e nós, se Deus assim permitir, tiraremos essa mancha do histórico, do breviário, enfim, essa mancha da história do Congresso Nacional Brasileiro. E aí, apreciado por que o Congresso Nacional Brasileiro. E aí, apreciado por que o Congresso Nacional Brasileiro